Não é cranks nas pernas agora, tá? Tu não quer sacar a Thame, vou partir para o domínio da cabeça para as pernas Defender o Akimura, mão nas costas, mão no tatame A mesma mão no tatame, eu cruzo a perna Ó, a mesma mão no tatame, cruzo a perna Levanto e torço, de novo Mão no tatame, cruzei, levantei e torci Faz uma vez de trás agora, de novo, só a última pegada Vou pegar, não fica cruzei, tá? Olha lá, mão nas costas, tatame, cruzei, levantei e torci Um abraço para o Rei Bo, Paco Osales e Rodrigo Artilheiro Caim Velasquez